Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, Benjamin, Teodoro, minha mãe, e olha onde estamos, no depósito abandonado, viemos hoje aqui abrir e ver o que tem dentro, bastante gente pra ajudar, né? Teodoro vai ajudar? Hoje tem mais eu! Eba, tu vai ajudar, filho? Sim. Tu gosta de ajudar? Sim. Tá curioso pra saber o que tem lá dentro? Sim. Tem lá dentro aqui. É, né? Lá dentro. Então, gente, pra lembrar vocês, esse depósito a gente pagou 20 dólares, então o que tiver aqui vai ser lucro, né? Espero. Porque 20 dólares foi bem baratinho, acho que foi o mais barato que a gente já comprou. Então, se tiver qualquer coisa que vale mais de 20 dólares, já valeu o depósito e já recuperamos o dinheiro. Gabi, eu tô muito curiosa, muito curiosa, louca pra entrar lá dentro e ver o que tem. Tu nunca veio, né, mãe? Nunca. Primeira vez. Primeira vez, mas tô aqui bem animada. Se inscreva no canal, hein? olhem só que lindo teodoro de óculos tá virado meu amor agora sim olha só esse estilo lindo vai de óculos depósito então vamos a gente alugamos um trailer é pequenininho mas acredito que vai dar certo que ele é aberto então dá pra empilhar as coisas assim olha eu aqui curiosa curiosa expectativa que é esse aqui gente olha bem grandão acho que vai ter coisas interessantes né sim então tá eles vão abrir gente vamos lá eu vou dar uma mãozinha para ti tá teodoro vamos lá nós dois eu não sei se é teodoro ou se é o sonic tu é teodoro ou tu é sonic ai teodoro sem a toa que ele é teodoro então vamos ver o que tem aqui tem uma cadeira tem uma cadeira gente eu tô vendo assim é bastante móveis e tá bem sujo porque entra sujeira aqui por baixo mas por onde a gente começa tá vamos começar na frente começar na frente então tá aí mãe já vi que tem um carrinho ali ó para te fazer compras no mercado eu gostei dessa mesinha acho que isso aqui é de botar tv né tu gostou dessa mesa vamos tirar aqui pra ver melhor vamos cuidar vamos cuidar gente né agora a gente vai limpar lá para vermos o estado real das coisas tá tudo sujo então olha que bonitinha será que tem gaveta ou é assim mesmo olha só gente o que será que tem aqui dentro dessa o que que será que tem dentro dessa maneira olha só teodoro tá limpando aqui o que que será que é isso mãe uma mesinha é uma coisa é colocada colocada aqui em cima talvez tem um vidro de uma pedra né tá bem limpinho vamos limpar aqui o vidro ó para ver como é que tá mesmo ele gosta de botar o produto né muito obrigada tá pronto olha o vidro ó que legal filho bem bonitinho essa mesa gente vamos tentar vender ela por dois dólares quanto será que eu acho amor 20 eu até vi uma dessa para vender quando tava procurando a nossa acho que tava por uns 40 alguma coisa assim bem bonitinha né mãe bem bonitinha teodoro tá deixando brilhando vai ficar tonto ali ó então essa aqui eu acho que talvez tenha uma pedra ou uma madeira ou um vidro para botar em cima vamos procurar aqui gente tem esse carrinho de supermercado que tem algumas coisas dentro então vamos ver o que tem aqui eu quero que a minha mãe abra essa mala o que será que tem nessa mala é bem suspeita vamos lá ver como é que não tá chaveada né que isso gabi tá chaveada é isso ai gabi ai 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 Mas nada, mas nada, nem um papel, falta de sorte a minha. Nem um papel. A gente tem que ter essa mala, né, que coisa. Nada. Tem ali um cotonete pra não dizer que não tem nada. Estamos colocando as luvas, né, pra mexer que as coisas estão bem suja. Luva pro Teodoro. Mais uma luva pro Sonic. Sonic é o Pratidoro. Tá, pronto. Vamos ver o que tem nesse carrinho. Olha ali. Sabonete. Sabonete. Vazio. Vazio. Cigarro. Tá vazio? Vazio. Então esse carrinho deve ser do lixo. Um disco. Quebrado. É, esse carrinho com certeza é coisa pra botar no lixo. Por que as pessoas pagam pra guardar lixo? Não dá pra entender. É lixo, é lixo. Vamos ver. E aqui nessa caixa? São... Disco pra celular. Disco pra quê? Atirar. Aí tu joga. Aí tu pega a tua arma. Ah, será que dá pra vender isso? Talvez. Mas tu compra uma caixa dessa por tipo 5 dólares. Ah, é bem baratinho. Sim, é azul, meu amor. Nem vale a pena então vender. É só do ar. Tá, o que mais? Tem esse armário aqui, ó. Essa estante. Parece quebrado. A porta tá meio caindo ali. Vamos tirar pra ver. Ah, é bem bonitinha. Olha só, gente. Eu acho que é outra mesinha de colocar a TV, né? É, parece. Outra hack. É, deve ser. Cheio de gavetinho. Aqui vamos ver se tem alguma coisa nessas gavetas. Tá vazia. Vazia. Deixa eu ver. Aqui tem uma prateleira. Aqui, ó. Essa porta aqui é fácil de consertar. Só ali. Só ali que saiu, ó. É. Mas ele é bem bonzinho, né? Só falta apertar o parafuso ali. Parece bom. Só essa aqui eu não entendi. Isso era o malto para o lanche, mas o malto para o lanche não tá lá. Ah, que legal. Tu acha que dá pra vender isso? 20 dólares. Depois de limpo, né? É, talvez 30. Aquela é uma madeira bem boa, né? É. Tá inteiro, né? Bem pesado. É só ali a dobradiça. É só o parafuso que precisa apertar ali. Ui, que pesado. Obrigada, filho. De nada, mamãe. Aqui temos uma cama. Uma cama tamanho rei. Não tem cama, mamãe. Isso é uma cama, sabia? Né? É? É muito pesado. É muito pesado. O Teodoro não consegue carregar, né? Né? Vamos ver aqui o estado. Cama é uma coisa que vende bem fácil. Então, Teodoro e Benjamin agora vão tirar a cama ali pra nós ver o estado. Olha que menino forte. É muito pesado, filho. Gente, essa cama vai diretamente pro lixo. Porque tá faltando uma parte aqui do colchão, ó. Só tem essa parte. Provavelmente a outra parte é isso aqui que tá aqui, ó. Né? Será? Não sei. É, tem uma parte que é tipo zíper em cima, que fecha. Não sei onde tá. Tá feia a coisa. É. Não vai querer dormir naquele colchão, né? Não tô tendo muita sorte nesse primeiro depósito, meu. Ai, ai. O Teodoro ali, ó, limpando tudo. Aqui temos um negócio. O que que é isso? Uma cabeceira. Ah, cabeceira bonitinha. E uma cama... De solteiro. Solteiro. Aqui atrás tem esse negócio aqui, ó. Do Ashley. Ah, tá. É, loja, gente. Isso aí dá pra vender? Cinco dólares. É. Um dólar na promoção. Aqui tem uma caixa. Acho que é a única caixa que tem aqui. Gente. Lixo. Ele ainda tá precisando de um lavajur. Lajotas pra quem quiser reformar o seu banheiro. Temos. Três. Trocar o piso da sua casa. Quer trocar o piso, mãe? Ou não? Lixo. Eles adoram guardar lixo num depósito. Eu não sei por quê. Ah, tem uma malinha. Hum. Ah, aquelas de viajar, sabe? Tu vai limpar essa também? Eita, muito sujo, gente. Ainda bem que temos o Teodoro pra limpar pra nós. Olha o lixo. Não tem mais nada aí? Não. Um espelho. Deixa eu ver esse espelho. Teodoro, vamos limpar esse espelho aqui? Sim. Espelho, espelho mesmo. Existe alguém que tenha mais sorte do que ele? Muita sorte, pelo amor de Deus. O espelho não tá quebrado. Parece um bom espelho. Tô perlipinho, mamãe. Amor, coisa? Cheiro de queimado, né? Aham. Ali. Bem perfeito. Começou uma fumaça ali, um cheiro de queimado. Não sei o que estão fazendo. Essa mesinha, a gente achou uma parecida com essa. Que mesinha é essa, amor? Deu botar onde? Ah, o lado do... Vamos abrir aqui pra ver. Tem uma caixinha aqui. Ah! Ai, muito justo! Oi, mamãe. Muito bom. Não, é só a maçaneta ali, ó. É. Mas essa mesinha tá boa. Ó, a maçaneta é daqui, mãe, ó. Eu quero assustar. Tu quer assustar, vovó, Lídia? Sim. Ou tu quer que a mamãe assuste Teodoro? Vou assustar Teodoro, então. Tá. Ah! Eu assustei. Te assustou. E aí, o que mais tu encontrou? Nada. Nada. Só tem umas produtos de carro, mas nada... Tem um pincel, ó, mãe. Pra te pintar o cabelo. Eu assustei! Bronzeador, protetor solar. Mais. Tudo vencido, gente. Nada que preste aqui. Aqui tem conchas, ó. Não. Bastante. Isso aqui é o quê? Olha só! Não sei. Um detector de alguma coisa, deve ser. Não sei, gente, o que é isso, mas parece um alarme, sei lá. Ó, aqui temos uma outra mesinha. Ó. Coisas aqui dentro. Legal, ó. Tem cadastros aqui, ó. Tá vendo? Dovinho, dovinho, ó. Olha! Tem um par de meias também, ó. Vamos dizer que não tem nada. Cameta. Um chapéu. Ó aqui. Próximo. Ó, temos patéis. O que é isso, senhor? O que é isso, amor? Impostos. Olha! O que que tu achou aí? É o chave. Que legal. Então, isso é um... Entre o dono da casa e a empresa de seguro. A casa dele foi danificada numa tempestade. E daí, ele recebeu um cheque de 311 mil dólares. Uau! E a empresa de seguro vai pagar o carro deles, porque foi danificado também. Hum, será que foi um furacão? Ah, 2010. Maio de 2010. Ah, não sei quando aconteceu, mas ele recebeu em maio de 2010. Entendeu, mãe? Entendi, a casa dele foi danificada numa tempestade e ele ganhou esse seguro, né, de 300 mil dólares. Aham. E mais o carro. E fugiu, pelo jeito, deixou aqui os móveis. Deixou só. Desde 2010. Acho que isso que não foi danificado, ele botou aqui. Talvez. Pois é. Né? Pois é. O que não molhou. Mas, gente, tá num estado assim... Esse de baixo não quer abrir. Ué. Tá vazia. Nada. Mas olha só, desse outro lado aqui é bem mais bonito. Né? Tá? É. Bem lindo. Se desse pra usar assim, pra botar a TV em cima, fica legal. Badeira bem forte. Bem pesado. Sim. Oi, lindo. Oi. Tá preso. Tá preso? E agora? Temos cadeiras. Vamos ver como é que é. Ó, bem boas, né? Olha só, a gente tem quatro cadeiras dessas. Duas aqui e mais duas aqui. Elas são bem boas e bem fortes, parecem inteiras, né mãe? Bem forte. Inteira. Inteiríssimas, ó. Senta aí, mãe, vê se é boa. Deixa eu limpar aqui pra ti. Tá aqui. Vem. Ó, só. Aprovada a cadeira. Confortável. Confortável. Forte. Só falta a mesa, né? Tem as cadeiras e não tem a mesa. Olha esse banco, muito legal. Que lindo. Pena que tá todo ferrujado. Esse é do Cauã. Esse é do Cauã. É do Cauã, pavô Lídia, viu? Esse é do Cauã, pouquinho. Olha aí. É um banquinho pro primo, gente. Todo ferrujado embaixo, mas é legal aqui, ó. É do cadeira. Dá tchau pra... Dá tchau pra... Legal, né? Muito legal. Ridiculamente legal. O que que tem aqui dentro? Não. O mistério do saco. Tá cheio de coisa. Roupa. Que que é isso? Ai, gente. Parece só pedaços de tecido. Pedaços de tecido, exatamente. É. Tem uma sacola aqui embaixo. Ai, gente. Uma sacola fechada. No meio disso tudo. Estranho, né? Esse monte de tecido aqui dentro. É, só um tecido. Pra quê? Pra quê guardar isso? Pode mochar alguém, mamãe. Poxa, minha esperança era esse saco. Esse pedaço de couro aqui, ó. Agora tá pronto. Tudo couro. Não tem nada. Que isso, amor? Ahm... Parece uma coisa pra carregar bicicleta. Uhum. Isso. Acho que é só uma coisa pra guardar coisa dentro. É. Uma garrafa. É. Não tem nada. Então, tiramos o sofá. Agora não tem mais nada ali. Então a gente tá limpando. Vamos postar pra vender algumas coisas. Vamos postar de graça. Provavelmente, esse sofá. Tá. Não vale nada. Tá tudo coisando aqui, ó. É. É. Tá saindo aqui, ó. Mas se alguém quiser, né? De graça. É, mas temos outras coisas que dá pra vender, né? É, aquelas duas mesinhas. Esse aqui. Esse aqui. Então, estamos enchendo o trailer. Tá cheio. Acho que vai dar duas viagens, até. Mas estamos pegando as coisas aqui. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Eee. Bibi. Pelo menos isso, já que não tinha nada que prestasse aqui nesse depósito. Passear de carrinho. Ah, é uma bicha. O depósito abandonado valeu um passeio de carrinho de supermercado. Essa turma é muito divertida. Pronto. Agora vai usar a vovó Lídia. A Teodoro vai junto ali, ó. O passeio mais desejado. Pronto. Segura. Tchau. Todo mundo ganhou uma voltinha. Teodoro tá amando. Não para de dar gargalhada. Agora o Benjamin. Benjamin também ganhou uma volta. Que cena é essa? Meu Deus do céu. A situação é tão precária que nem a doação aceitou nosso sofá. Nem de graça querem. Então a gente tá... Gente, nem um lixo tá fácil de achar. A gente nem um lixo tá achando, né? Pra botar o sofá. A doação não quis. Não quiseram de graça. Nem no lixo querem nosso sofá. Não, mas eu entendo quem não quer, né? Porque, gente, realmente não é muito bom. Mas, cara, nem no lixo a gente encontra. Nem um lixo pra botar a gente não encontra. É complicado. Espero que a gente encontre um lugar pra colocar esse sofá, porque senão eu não sei. Vamos ter que desmontar o sofá inteirinho. E agora, Teodoro, onde vamos colocar o sofá? No quarto da mamãe. No quarto... No quarto da mamãe, meu filho. O que a gente já sabe até aqui é o seguinte. O cara teve a casa alagada numa tempestade. E recebeu o seguro de trezentos e poucos mil dólares. Um carro novo. E foi embora. E encheu aquele depósito de coisa que não prestavam. Tinha algumas coisas que prestavam, né? É. Umas duas coisas. Mas o resto tava completamente inutilizável, gente. Então, é isso. A história desse depósito. Incrível depósito de vinte dólares. Quem mais tira o dia de folga e resolve limpar um depósito? Ao invés de dormir, aproveitar o sol. Só passou passeando com o sofá. Só. Pra lá e pra cá com esse sofá. Criatura diz. Não comprarei mais depósito barato. Daí vem um depósito barato. Compra. Não adianta, gente. Não temos jeito. Olha só, gente. Aqui estão as coisas boas que tinha no depósito. Essa cabeceira aqui que eu achei super legal. Eu amo coisas de madeira, assim. Achei ela bem linda. E tem essa mesinha aqui que também tá boa. Só a portinha tava saindo ali. Que o Benjamin vai arrumar depois. Colocar o parafuso. E a gente vai limpar ela. Aqui temos essa mesinha que é a de vidro. Ela tá boa, só tá suja. Né, amor? Mas ela tá em bom estado. Esse aqui eu achei super bonito essa parte aqui. Olha só que diferente. Tem esses desenhos bem legais. E é uma cor verde militar, assim. Bem bonita a cor. Esse aqui, podem me julgar. Mas eu sou apaixonada por coisa antiga, assim, de madeira. Eu achei muito legal. E aqui tem essa coisa aqui em cima que não é uma pedra. Sei lá, me lembra uma fogueira, sabe, amor? Não sei explicar o que. Eu acho super legal essas coisas antigas, assim. E a cama, ela tá... Não tá boa, gente. Então a gente não vai doar ela. Porque a gente só doa, assim, coisas boas que podem ser utilizadas. Então quando a coisa tá ruim, assim, a gente só se desfaz mesmo. O Benjamin tá atando ali pra ficar segura as coisas. E esse carrinho aqui eu vou levar pra mim. Tu quer pra ti o carrinho? Vou levar. Pronto. E o carrinho a gente não vai usar, né? Só se for pra passear por aí. Aqui já tá tudo limpo, tudo vazio. Agora a gente vai fechar. Avisar a mulher pra pegar o nosso dinheiro de volta da... Como eu falei pra vocês, tem que pagar 100 dólares. Pra garantir que a gente vai esvaziar e vai limpar tudo. Aí depois que tiver tudo vazio, ela devolve o dinheiro pra nós. Gente, esse carrinho aqui é do mercado, ó. Food Lion. Então, o Benjamin falou que quando os carrinhos são velhos, eles vendem. Mas esse aqui tá em bom estado, então provavelmente eles só pegaram lá do mercado. A gente até poderia levar lá de volta. É, acho que vão. Vem uma aqui perto. A gente só leva lá no mercado e vê se eles querem de volta. E era de lá. Coisa mais linda desse planeta, olha só. Ai, eu tô apavorada aqui. Meu primeiro depósito, né? Não tive muita sorte com ele. Mas passeamos de carrinho. É. Não achamos muita coisa valiosa. Mas o objetivo é a diversão. Verdade, mas foi divertido, né? E olha que rodamos pra poder deixar o tal de sofá. Resolvemos não seguir os conselhos do Teodoro e levar pro... Leva pro quarto da mamãe o sofá. Acho que não é uma boa ideia, né? Vamos colocar no quarto da vovó Lídia e do Teodoro. É. Gente, realmente era daqui o carrinho. É igualzinho aquele lá, ó. Na frente. Então o Benjamin tá colocando de volta. E agora, bora. Olha só quem tá aqui se balançando. Oi. Oi. Tu gostou da tua rede? Olhem só como é que tá o pôr do sol hoje. Tá aproveitando esse fim de tarde. Ele quer que eu balancei ele rápido. Estamos todos aqui. Minha mãe tá lá, o Benjamin tá aqui. Tomando de marrom e... Estamos separando os documentos aqui. Nossa, mãe, tu tá na palma da minha mão. No fim, aquele depósito deu tudo certo. Conseguimos do algo que precisava, colocar no lixo que precisava. Mas, gente, assim, foi complicado. Né, pessoal? Sim. A gente, assim, costuma trazer sempre o lado bom das coisas aqui no canal, né? Mesmo que é difícil, a gente sempre tenta mostrar o lado positivo de tudo. Mas, nesse, foi difícil achar algo positivo. A gente tava descarregando algumas coisas. Daí, foi quebrado um espelho, né? Daí, começou aí. Quebramos um espelho. Daí, a gente chegou em casa. Depois, depois de muita coisa que tinha acontecido, né? Que a gente não achava lugar pra largar o lixo, como eu mostrei pra vocês. E daí, a mãe simplesmente colocou uma coisa que eu tinha ali na cozinha, embaixo d'água. E a coisa quebrou no meio. Sendo que ela não bateu em nada, né, mãe? Nada. Só coloquei aqui embaixo da areia e estourou. Estourou o negócio. E, assim, eu não sei o porquê, sabe? Eu nem sei se vocês acreditam nessa coisa, assim, de energia. E nem sei o que eu penso sobre isso também. Não tenho uma opinião formada, assim. Mas, simplesmente, são coisas que aconteceram. E, essa noite passada, ninguém dormiu direito. Vocês dormiram direito? Ninguém conseguiu dormir, né? Eu dormi tarde demais. Você dormiu bem? Não. Pois é, eu não dormi direito. A mãe acordou dizendo que não tinham conseguido dormir. Nem Teodoro conseguiu dormir. Ele acordou várias vezes durante a noite. O carro. Vejamente voltou dizendo que o carro tava fazendo um barulho estranho. Do nada. Mas, hoje, ele ligou o carro e tava tudo bem. Então, foi, assim, uma aventura. Foi... Nem sei uma palavra pra descrever esse depósito. Ridículo. Não, o depósito não. O dia foi, mas o depósito foi... Tirar as coisas de lá foi super tranquilo. O problema foi depois. Então, já fizemos muitas orações, né? Tomar um banho de sal. Um banho de sal. Olha, essa parte eu nem sei, gente. Eu nem sei, assim, que é até uma vergonha. Vamos tomar banho de sal. Que eu tinha um sal aqui que a gente usava... Pra que que era o sal? É... Dor muscular. Dor muscular. Um sal pra dor muscular, que o Benjamin tinha comprado um sacão, né? Daí, eu li ali, sal. Eu, tá, sal grosso. Bora tomar um banho, lavado de energia, né, gente? Que só eu sempre ouvi falar isso, que era bom. Então, vamos todo mundo tomar banho com isso. Aí, tá, prepara o negócio ali. Coloquei na água. Daí, depois que todo mundo tinha tomado banho, a gente foi ler. Era um laxante. Como é que é sal amargo? Olha só, sal amargo. Aquilo que minha mãe me dava numa colher de sopa, de vez em quando, que ela fica mexendo. Sal amargo. É, era sulfato de magnésio, né? Que é igualzinho o sal. Aí, eu fui provar e nem salgado era. Então, não era sal mesmo. Era esse tal de sal amargo, laxante. Oi, meu amor. Oi, mamãe. Que lindo. Então, todo mundo tomou banho de laxante aqui ontem. Que vale a intenção desse lavar. Olha a fé que a gente teve, não é só? Ai, ai, gente. Enfim, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário e ativar o sininho das notificações pra receber alerta dos próximos vídeos. Ah, e não esqueçam de conferir o vídeo da Thalita, que ela vai postar lá no canal dela, do depósito dela. A gente não sabe como é que foi, né, filho? E muito obrigada por ter assistido até o fim. Até o próximo. Tchau. Tchau.